Olá, voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff recebeu agora há pouco os atletas brasileiros que competiram nos Jogos Parapanamericanos Guadalajara 2011. Esta foi a quarta edição dos Jogos Parapanamericanos e a primeira vez que o Brasil vence uma competição multidesportiva fora do país. A repórter Ana Gabriela Salles continua lá no Palácio do Planalto, onde ela acompanhou toda a movimentação antes da solenidade, acompanhou a solenidade e agora volta a falar com a gente para trazer mais informações. Olá, Ana! Oi, Renata! A cerimônia acabou de terminar aqui no Palácio do Planalto. Cada um dos 85 atletas que vieram até aqui foram cumprimentados pela presidenta Dilma Rousseff, também tiraram uma foto com ela e a presidenta fez questão de falar da importância do programa Bolsa Atleta e de continuar expandindo esse benefício que atendeu 73% dos atletas que participaram dessa edição dos Jogos Parapanamericanos de Guadalajara no México. E eu estou aqui no meio de dois pesos pesados, uma do atletismo e o outro da natação e eu explico o porquê. A Terezinha Guilhermina é a pessoa com deficiência visual mais rápida do mundo, que conversa agora com a gente. Oi, Terezinha! Parabéns pelo resultado! Três medalhas de ouro! Qual foi a sensação de chegar aqui e receber esse reconhecimento mais uma vez em Brasília? É, a sensação de ser brasileira, eu tenho o orgulho de ser brasileira, de ter uma presidente que reconhece a pessoa com deficiência, com tanta importância quanto uma pessoa convencional e respeita as diferenças com todos os seus desafios e demandas que tem no meio para uma pessoa que tem deficiência. E a partir de agora você também vai passar a receber o Bolsa Atleta? Em que isso vai beneficiar, interferir na sua trajetória? A estabilidade que o Bolsa Atleta oferece, diante da manutenção do resultado, deixa a gente muito mais tranquilo para a prática de esporte, para se dedicar ainda mais e eu creio que só tem a acrescentar e com certeza de Londres ela vai ter também mais um pedaço da medalha. Obrigada pela participação ao vivo e boa viagem de volta lá para a sua cidade, Maringá. E agora eu converso com o Daniel Dias, que é recordista de medalhas de ouro pelo Brasil. Ele recebeu nada menos que 11 medalhas e já está aqui cansado porque seguramente essas medalhas pesam mais de 5 quilos. Então, Daniel, um resultado bem reconhecido, até a presidenta citou você no discurso dela. Qual foi a sensação? Foi de muita alegria, de uma honra de estar sendo citado pela presidenta Dilma. Então, só tenho a agradecer em nome de todos os atletas. Posso dizer muito obrigado. Foi o que eu falei para ela, muito obrigado quando eu coloquei todas as medalhas no pescoço dela. Foi uma maneira de a gente estar agradecendo pelo apoio que a gente sempre teve. Algo que a gente sempre procurava e eu creio que com os resultados que a gente teve dentro da piscina, na pista de atletismo, a gente está conseguindo isso e o governo está vendo, a presidente está vendo. E esses programas voltados para as pessoas com deficiência, como o Viver Sem Limite, o Bolsa Atleta também, para os para-atletas. Qual a sua opinião sobre esses programas? O Brasil tem conquistado mais espaço para esse público? É, o que a gente sempre buscou através do esporte é mostrar que o deficiente não é nenhum coitado. É uma pessoa que quer apenas uma oportunidade. E eu vejo que com esses programas a gente está tendo as nossas oportunidades. Agora basta nós, deficientes, mostrarmos do que somos capazes. Somos capazes de realizar nossos sonhos como qualquer outra pessoa. Então, cabe a nós agora, eles nos deram esse valor e agora cabe a nós abraçar isso e não largar mais. E a pergunta que não quer calar, você agora está de férias depois de tanta conquista? Ainda não, tem uma competição dia 3 e 4 em São Paulo e aí depois finalmente férias. Ok, muito obrigada, parabéns pelo resultado. Renata, é com você. Obrigada, Ana. Bom, só para lembrar então, esta foi a quarta edição dos Jogos para Pan-Americanos e a primeira vez que o Brasil vence uma competição multidesportiva fora do país. Das 13 modalidades em que o Brasil competiu, garantimos medalha em 12 delas. Ouro em 9 dessas modalidades. O Brasil ficou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, chegando a 81 medalhas de ouro, 61 medalhas de prata e 55 medalhas de bronze. Bom, só para a gente reforçar agora, a natação e atletismo foram os maiores medalhistas do Parapan em Guadalajara. E a gente volta mais uma vez com Ana Gabriela, direto do Palácio do Planalto. Ana. Não, a apresentação... Oi, Renata. Bom, agora eu estou aqui com Antônio José Ferreira, que é secretário nacional da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele que também participou dessa cerimônia, junto com a presidenta Dilma, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e também os presidentes do Comitê Paralímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico Internacional. Bom, secretário, na sua opinião, o Brasil está avançando na questão de direitos para as pessoas com deficiência? Avançando bastante, nós ainda temos muitos desafios, precisamos muito melhorar a vida das pessoas, mas estamos trabalhando continuamente para isso. O Viver Sem Limite é o plano que foi lançado a semana passada e nós estamos agora trabalhando para torná-lo vivo na vida das pessoas que tanto precisam dessas políticas públicas afirmativas. E o esporte é um mecanismo também de inclusão social dessas pessoas? O esporte é um mecanismo maravilhoso. Pelo esporte, os atletas superam limites, os limites da deficiência, os atletas superam os limites do esporte, conseguem avançar, conseguem bater recordes. Então, é uma superação pessoal, é uma superação do ponto de vista atlético-desportivo e é também um exemplo para a população no Brasil, torna esse segmento ainda mais visível, torna esse segmento ainda mais aceitável. Eu acho que o esporte é uma das maneiras mais fáceis que nós temos, enquanto pessoas com deficiência, de rompermos barreiras e quebrarmos preconceitos. E o senhor acredita que o fato desses atletas virem até aqui à Brasília também é importante para eles esse reconhecimento? Muito importante esse reconhecimento que a presidenta Dilma acabou de dar aqui para eles, nós todos do governo, a ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos, o ministro dos esportes, todos nós orgulhosos, felizes, prestigiando e reconhecendo o trabalho. E certamente nós agora vamos trabalhar para investir muito mais, porque está provado que o esporte paraolímpico tem só enchido de orgulho o povo brasileiro. Obrigada pela entrevista ao vivo, secretário. Muito obrigado. Bom, e lembrando que os investimentos no programa Viver Sem Limites, lançado recentemente pelo governo federal, vai investir mais de R$ 7,5 bilhões em ações voltadas para pessoas com deficiência. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Ana, por sua participação. Bom, você acompanhou então direto do Palácio do Planalto a solenidade em que a presidenta Dilma Rousseff recebeu os atletas brasileiros que competiram nos Jogos Parapan-Americanos Guadalajara 2011. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto